Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar minha caixinha da Glambox de outubro, que é a edição Glambox Fadas Pra quem tava curiosa pra saber qual era a edição desse mês, né? Ela tem uma temática toda encantada, né? Uma temática de fadas, olha só como é a caixinha Aqui atrás ela é assim, ó, e vem escrito Sinta a Magia E como vocês sabem, todo mês eu mostro as minhas caixinhas da Glambox aqui no canal E eu sempre lembro que eu tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN Esse cupom ele vale tanto pra quem ainda não é assinante da Glambox, quanto pra quem quer renovar a sua assinatura E o cupom ele dá 10% de desconto em todos os planos, tá? Então vale tanto para o plano mensal quanto semestral e também o anual E o legal é que agora você pode usar não só para assinar a caixinha da Glambox, mas também pra assinar a Glambag e o Glampass E pra quem fizer a assinatura anual da Glambox ou da Glambag usando esse cupom de desconto Essa semana a Glambox ela vai dar dois brindes, tá? Que é um perfume e uma paleta de sombras da Vult Que vão acompanhar a sua primeira caixinha ou a sua primeira necessaire da Glambag E o cupom DAIGLAN ele também é válido lá na loja da Glambox, tá? Que é o glambox.com.br barra loja Usando esse cupom na sua compra você ganha 5% de desconto em qualquer produto, tá? Então toda vez que você fizer uma compra na loja da Glambox, né? Que são os produtos que você pode escolher receber junto com a sua caixinha Toda assinante ganha, tá? Já tem até 60% de desconto nos produtos que estão disponíveis lá na loja Mas se você usar esse cupom aqui na finalização da sua compra Você garante mais 5% de desconto em qualquer produto Então toda vez que você fizer uma comprinha lá Já sabe, né? Não esquece, coloca o cupom aqui pra você poder economizar mais um pouquinho Então vamos aos produtinhos do mês Deixa eu mostrar pra vocês o que veio na minha caixinha Olha só E eu vou começar mostrando um produtinho bem legal que veio na caixinha desse mês, né? Que é o hidratante PES da Bi Brasil É uma bisnaga de 60ml, tá? E a Bi Brasil é a mesma marca que produz o Bumbum Care, gente Que eu também gosto muito Ele tem um cheirinho maravilhoso Esse hidratante PES aqui Ele também tem um cheiro super gostoso Que mistura assim, né? Um mix de óleos essenciais com mentol Então ele também tem uma refrescância, né? E eles falam aqui, ó Que ele tem... Ele promete profunda hidratação com rápida absorção Possui extratos anti-odor E também conta com óleos essenciais que fortalecem as defesas do corpo, né? Além de ureia e ingredientes amazônicos É um produto vegano e hipoalergênico E também serve pra todos os tipos de pele Eu até dei uma olhadinha na composição dele aqui atrás, né? E eu vi aqui, ó Ele tem ingredientes amazônicos como o óleo de castanha do Pará A manteiga de cupuaçu E também o extrato de açaí Além disso, ele também conta com vários óleos essenciais Que inclusive dão esse cheirinho maravilhoso pro produto Que são os óleos essenciais de copaíba, melaneuca, lavanda, cipreche, limão siciliano e também eucalipto, né? Então, você já imagina esse mixezinho Eu que eu gosto muito de óleos essenciais Eu gosto de falar aqui no canal também sobre isso, né? Você já imagina o cheirinho do produto, né? Tô falando que ele é super gostoso e vocês vão gostar também E essa bisnaga aqui, tá? Ela tá à venda lá no site por R$69,99 E outro produto que veio na minha caixinha foi esse tônico capilar de manga aqui Da 2-1-1-2, né? É uma marca natural e vegana Eu já recebi alguns produtinhos da marca na minha caixinha, né? E esse tônico capilar aqui, ó Ele age no combate da oleosidade, prevenção da caspa e também o fortalecimento capilar, né? Ele é composto por um complexo vitamínico que tem propriedades antisséptica Sebo reguladora, protetora, antioxidante, fortalecedora e também nutritiva Que eu achei mais legal, porque ele também é um produto bem completo, né? Falando sobre vitamina, né? E também óleos essenciais que compõem essa fórmula aqui do produto Então eles dizem aqui, ó Ele conta com ativos naturais como o óleo essencial de melaleuca E também o óleo essencial de hortelã Que também possui, né? Propriedades antimicrobianas e antissépticas Possui extrato de kiwi, licurice, que é o alcaçuz Chicória, vitaminas H, F, C e P Provitamina B3, zinco, cálcio, manganês e silício, né? Além de conter alta concentração de glicerina vegetal Que é considerado um dos melhores humectantes E como se usa esse produtinho aqui? Eles falam, é só agitar antes de usar E aplicar no couro cabeludo uma vez por dia, tá? Massageando suavemente com a ponta dos dedos Para espalhar o produto uniformemente E não enxágua Então é um produtinho, né? Um tônico capilar pra ser usado uma vez por dia nos cabelos Ele é bem líquido aqui, né? Dá pra ver que é um tônico, né? Líquido pra ser aplicado no couro cabeludo Então você pode usar uma vez por dia, tá? E esse produtinho aqui Eu achei o valor de um outro tônico capilar da marca Eu não encontrei esse aqui Mas um outro tônico capilar que eles trabalham Que também tem essa mesma quantidade aqui de 120g Tá sendo vendido lá na loja por R$59,00 E eu recebi também um produtinho da Natura Que é esse Body Splash aqui Flor de Lis Da linha Natura Todo Dia Deixa eu tirar da caixinha aqui Pra vocês verem como é a embalagem do Body Splash Uma embalagem muito bonitinha, né? Algumas pessoas já devem conhecer Esse tipo de embalagem aqui, né? Da linha deles E essa fragrância, ela é a fragrância Flor de Lis, né? Eles dizem aqui na caixinha, ó Que é uma fragrância floral aquosa, né? Que revela as nuances dessa flor tão delicada Ela tem saída fresca Marcada por notas de folhas de bambu Corpo de flores suaves E um fundo que destaca o conforto do sândalo e do cedro Então é uma mistura que traz sensação de bem-estar, né? Aquele produtinho pra ser usado assim Depois do banho, né? Em todo o corpo Então esse Body Splash aqui, ó Essa embalagem, ela é uma embalagem de 200ml, tá? E realmente a fragrância, ela é super gostosa, tá? Pra quem gosta dessa... Dessa fragrância meio floral, né? Esse fundo de flor Mas uma coisa meio refrescante ao mesmo tempo Vai gostar também dessa fragrância aqui E eu vi lá no site da Natura, tá? Que esse produtinho aqui Ele tá em promoção lá no site por R$49,90 E eu também recebi um outro perfume Só que dessa vez um perfume capilar Pra ser usado no cabelo, né? É o perfume capilar da Biotec, tá? Uma embalagem de 30ml Ela também é uma embalagem em spray Eu não encontrei muitas informações Sobre esse produto, tá? O tipo de fragrância e tudo mais Ele é bem perfumadinho, tá? E é pra ser usado no cabelo, tá? Eles dizem que pra borrifar nos cabelos secos ou úmidos, tá? Respeitando uma distância de cerca de 20cm, né? Pra você aplicar assim E eu recomendo, tá? Indico que por conta do álcool na composição, né? Esse produtinho ele seja usado em ocasiões especiais, né? Não fazer assim um uso recorrente, né? Pra não ressecar muito os fios Mas em ocasiões especiais Que você quer sair Quer deixar o cabelo mais perfumadinho também É só você ir lá e borrifar, né? Algumas vezes aí nos fios, né? E deixar o perfume agindo, né? Deixar essa fragrância gostosa aí no cabelo Eu também não encontrei, tá? O preço desse produto aqui Eu não encontrei lá no site da marca Mas considerando aí mais ou menos o valor de outros produtos, tá? Ele deve ficar em torno de 30 reais Algo aí em torno de 30 reais Então eu vou considerar mais ou menos esse valor E veio também esse gel esfoliante de maracujá Aqui, o Light Recovery Da marca Barbos Beery É uma bisnaga, né? Uma embalagem de 80g Mas eles dizem aqui Que ele conta com extrato de maracujá E ureia, né? Que promove uma esfoliação suave Removendo as células mortas da pele Sem sensibilizá-la Além de ureia Ele também tem glicerina na composição, né? Então são dois agentes humectantes Que não deixam a pele ficar ressecada Depois do uso do produto E ele é indicado, inclusive Pra quem tem pele sensível, né? Porque o extrato de maracujá Além de ser antioxidante Ele também tem efeito calmante e hidratante Então ele ajuda, né? A acalmar as irritações da pele, né? Quem tem a pele muito irritada, né? Pode usar esse esfoliante aqui Pelo menos uma vez por semana, tá? E essa embalagem aqui de 80g Eu encontrei lá no site da marca, tá? Por 98 reais E eles enviaram uma amostra também, ó De um lançamento da Monange aqui Que é uma loção de hidratante Detox, né? De capim, limão e gengibre, gente Eu não abri ainda Mas pensa numa combinação gostosa, né? De capim, limão e gengibre É um hidratante voltado Pra todos os tipos de pele E eles dizem aqui, ó Que ele ajuda a proteger a pele Contra a poluição, né? E tem efeito antipoluição Além de 48 horas de hidratação Textura leve Conta com ingredientes naturais E deixa aquela sensação Prolongada de refrescância na pele Após o banho, né? Então é um hidratante assim Pra você usar depois do banho Veio também, ó Um flyerzinho aqui Da marca Falando um pouquinho mais Sobre o produto E também um cupom aqui Pra quem quiser comprar Produtos da Monange Na loja virtual deles Com frete grátis Então este mês, né? De outubro Recapitulando os produtinhos Que vieram na minha caixinha, né? Eu recebi um body splash Da Natura Um hidratante para os pés Da Bi Brasil Recebi também um jazfoliante De maracujá Da Barbos Beery Um tônico capilar Da 2-1-1-2 E também um perfume capilar Da Biotec, né? Ou seja, então foram Cinco produtinhos Na caixinha desse mês, né? Que deram um total aí, ó De mais ou menos 276 reais Eu não estou contando Com esse produto, tá? Porque eu não achei O preço real dele Mas se ele custasse aí Em torno de algo De em torno de 30 reais Que é mais ou menos Os outros produtinhos, né? Preço dos outros produtos Da marca A caixinha, né? Os produtos Eles iam aqui Para um valor total De mais ou menos 300 reais, tá? Então se você ainda Não é assinante da Glambox Eu vou deixar o cupom De desconto aqui na tela, tá? O cupom da Eglan Ele dá 10% de desconto Em qualquer plano, tá? E vale não só Para a caixinha da Glambox Quanto também Para a Glambag, tá? Então não esquece Eu vou deixar também Um linkzinho aqui Na descrição do vídeo Que é só você clicar E você vai direto Para a área de assinatura Da Glambox Já com o cupom Inserido, tá? Além disso Ele também dá um descontinho, né? Lá na loja da Glambox Então você pode usar Esse cupom Quantas vezes você quiser Em todas as suas comprinhas Da loja virtual da Glambox, tá? Para ganhar 5% de desconto Então se vocês curtiram Não deixem de dar Aquele joinha bacana aí embaixo Se inscreve também aqui no canal Para acompanhar os próximos vídeos E não deixem de me seguir Lá no Instagram Que eu vou deixar aqui na tela Que é o Arroba Daiane Calmon E um beijo Até o próximo vídeo Tchau E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma